Pessoal, abordamos um veículo aqui transportando drogas. Foram apreendidos 15 quilos de crack em um compartimento de um Fiat Deia com placas de Birité, Minas Gerais. O policial rodoviário federal mostrou com detalhes o esconderijo da droga. O condutor acabou confessando que existe um compartimento oculto eletrônico no veículo que guarda essa droga. Para acionar, é o desembaçador traseiro e por trás da alavanca aqui do limpador de para-brisa tem um mecanismo que destrava o painel. A gente abre aqui, é onde ele guardou a droga num compartimento oculto do veículo. E é lá que está a droga. O motorista de 32 anos foi detido em flagrante durante a fiscalização de trânsito no quilômetro 389 da BR-262 em Florestal, Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na tarde do último sábado. De acordo com a PRF, o homem confirmou que a droga era de Goiânia, mas não informou o seu destino final. E aí Obrigado.